A Polícia Federal realizou na manhã dessa quinta-feira uma operação de combate à pornografia infantil em Governador Valadares. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Condomínio Habitacional Esplanada, que é conhecido ali como o BNH do São Pedro, né? Ele é chamado assim, né? Isso é o que, Jarão? Isso é HD que aparece na imagem? Olha, rapaz! É, foram apreendidos aparelhos eletrônicos podendo conter pornografia infantil. Então, ninguém foi detido, exatamente porque era um mandado de busca e apreensão, né? Então, a busca é vasculhar, né? Procurar algo que a polícia está suspeitando naquele endereço. E tudo com ordem judicial. E a apreensão é no caso de encontrar algo que faz parte dessa questão indiciária aí, né? Alguma prova, então isso é recolhido. Por isso, mandado de busca e apreensão. Quando é mandado de prisão, aí alguém é conduzido, né? É, nesse caso aí, vamos acompanhar de perto. Normalmente, a Polícia Federal, quando faz a operação, tem uma coletiva que é feita na parte da tarde. A nossa equipe da tarde vai acompanhar de perto, saber do que se trata. A você de casa, que às vezes não sabe. Por que não falou o nome de quem é? A Polícia Federal, normalmente, não. A nenhuma das polícias não fala o nome da pessoa que está sendo investigada por nada. Que existe uma lei de abuso de autoridade, que se o delegado ou investigador soltar o nome da pessoa, acaba que a pessoa é acusada sem o processo ser finalizado. Então, a lei existe pra isso, né? A gente também não fica aqui comemorando, falar nome. É esse, é esse crânio, é belcântio. A gente não tá aqui pra isso. Tá aqui pra noticiar e lamentar, né? Se tem alguém aqui, Valadar, envolvido com esse trem de pornografia infantil, né? Porque a gente sabe que alimenta uma rede no mundo todo. Dá muito dinheiro, mas é dinheiro ilegal. Pornografia infantil é crime. Isso vai dar um trabalhão. Isso dá um trabalhão. Dá!